Ei, amor, coloca a fraude em cima da W, a gente chega até a roxa, do frio. E essa partinha aí, amor? Gente, ele foi cortar o cabelo no dia desse, no shopping sábado, não foi, amor? Aí ele queria porque queria cortar com a mulher lá, porque ela se garantia. Aí quando ele começou a cortar, a mulher começou a conversar com ele, foi, amor? Aí a mulher só tinha o quê? Ei, vida. A mulher só tinha o quê? Dois e meios de processos. Dois e meios. Nem cortou direito, aí quando chegou em casa ele me cortou aqui a partinha. Ué, eu cortei de mão. O parque cortei muito em cima. Chega a estar lambido. Ficou legal, né? Quando é que você vai cortar com ela de novo? Um prazer.